Ah, mano, tipo, meu parceiro veio e, tipo, eu comecei a ouvir uns raps, tá ligado? Porque antes eu não ouvia muito raps, só na rua, assim. Aí minha mãe era só Calypso, do Neymarron, né? Só que eu subia isso, mano. Aí eu comecei a curtir, tipo, funk. Aí depois eu comecei a escrever. Aí eu comecei a ouvir mais rap, mano. Tipo, aí eu já tava querendo mudar. Aí, tipo, eu tava morrendo na Bahia há dois anos, assim, que minha mãe me levou. Quando eu voltei, eu conheci um grupo de moleque que fazia rap. Só que um queria fazer trap e o outro fazer vumbap, pá, tá ligado? Aí ficou naquelas. Mas eu tinha e ficou naquelas. Aí eu já conheci o trap assim, eu já falei, ah, tio, eu quero fazer esse bagulho aqui. Que tá chegando, eu já vou chegar junto, tá ligado? Querendo ou não, um pouco mais visionário também. Falei, ah, tio, também vamos fazer um bagulho de favela. Um negócio que os caras não tão fazendo ainda. Entendeu? Pode comer. Também, tipo, eu me apeguei na música. Comecei a consumir muito. E fui pra cima, mano. Porque eu já tava tentando no funk também de uma cota. Falei, ah, posso fazer os dois. Só artíssimo. Vou pra cima. Aí deu no trap. Você viu que sua voz combinava com o bagulho e falou, vou, né? Já. Falei, não, vou nesse aqui. Vou arriscar meus talentos aqui nesse. Nessa paradinha, tá ligado? E deu bom, né? Graças a Deus. Tá dando, né, meu irmão? É boa, boa. É que bolha. Essa música aí tocou pra caralho na quebrada, mano. Ele tava falando agora. Pô, eu vi o carro passando. Tocando, meu, sua mão. Emoção, mano. Não é isso que é da quebrada que sentiu isso aí. Quem sabe o sentimento que é, tá ligado, boy? Isso daí é... Você falou um bagulho... Quando passa o cara ouvindo o seu som, né, mano? Não dá mais, sério. O Big falou um bagulho muito louco. Porque, pelo menos, assim, na nossa época, a gente curtia. Falava, caralho, mano. Minha meta é os carros na quebrada tá tocando. Minha música, né? Mas hoje... Mas hoje... É uma fita, não é isso? A mesma fita? É uma fita, assim, né? Ah, isso é da hora. Isso é o sonho pro maluqueiro. Caralho, esse cara tá queimado a passar o vírus... Nossa, sério, louco, já é. Tô maluqueiro original, né? Porque, tipo... Fala, nossa, você tá tocando na quebrada. Porra, mano. É, porque a nova geração é pesada, né? Os caras é tipo... Mano, o respeito, o respeito na quebrada. É, tio, sério. Caralho, tô te acompanhando lá, nego, velho. Da hora, bico, pára e capa. É, então... Dá um gás, não dá, mano? Dá, dá um gás. Você fala, não, agora tem que ir... E é início, já vou pra frente. Já começar a pegar pesado no trabalho. Dá um incentivo, né? Pra você dar um gás mesmo. Dá um gás, mano. Você é louco, é da hora, mano. É que a gente vê a nova geração como? Tipo, né? O moleque de quebrada original mesmo fala... Caralho, mano, meu sonho é esse. Mas, tipo, a gente fica imaginando... Será que é atingir um milhão no YouTube? Mano, quando bater... Tem essa outra meta, tem essa outra. 10 mil já tava como, já. Feliz dano. Mano, 10 mil, você chegou. 10 mil já. Falei, oxe, 10 mil. Nossa, você sai de casa, come aí. Acompanhando lá. Violão? 10 mil, família. 10 mil lá no YouTube e lá, pai, ô. Acompanha a noite. Representando tudo aí, ó. 10 mil habitantes no Nakamura. Da hora, Dano. Representando o Nakamura, mano. Não, isso não é. Mas foi uma crescente, né, meu mano? Hoje você vê milhões lá, você fala, caralho. Querendo ou não, é o fruto do meu trampo também, tá ligado? É o fruto. Você olha assim, você fala, meu Deus do céu, mano. Quanta gente. Já fiquei, sabe aquela brisa que você fica imaginando? Mano, tipo, 8 milhão de pessoas. Eu nem imagino quanto é 8 milhão de pessoas, assim. Eu falo, fico, tipo, colocando em lugar. Mano, como seria, tipo, 8 milhão de pessoas. Eu acho que na nossa quebrada deve ter uns 200 mil, mano. Isso é louco. Nem na Praça da Céu. Eu acho que, mano, cabe 8 bilhões de pessoas. É, tipo, é um número... Muito, é, muito, é. É absurdo. O bagulho é cabuloso. É um pensamento que já te dá mais gás ainda. Aí, segundo o carro passando, você falou, aí já era. Você fala, nossa, eu quero viver disso. E é isso que eu vou, aí já era. Aí, só inspiração em cima de inspiração, mano.